Foi em 2007 que esse meu vício começou O primeiro foi o Intel Core 2 Q6600 Foi com esse processador que eu conheci o Overclock E rapidamente se tornou um vício quase que incontrolável Nessa época eu também conheci o Rollboot Onde eu postava todos os meus resultados Eu não conseguia parar de fazer testes, rodar benchmarks Eu queria atingir o topo O ápice do meu vício foi quando um dia eu me encontrei Inverno, no Japão Com a temperatura de menos 8 graus Fazendo Overclock na sacada de casa, na neve Usando uma roupa de surf Um long John de 5mm Minha família ficou horrorizada Ninguém sabia como lidar com a situação Eu gastava todo meu salário em placas de vídeo Memória RAM Placa mãe Sistemas de refrigeração Eu estava levando minha família toda a falência E foi em 2011 que eu conquistei o topo As custas de muito sofrimento Não só meu Como também da minha família E eu não vi um meio de me livrar desse vício Todo dia eu tinha que fazer Overclock Ou dar um benchmark Todo FPS importava Eu não media esforços Para ganhar um FPS que fosse Foi quando eu conheci o OCA Overclockers Anonymous Eles me ajudaram bastante Conheci pessoas em situações ainda piores do que eu E veio frequentando essa associação já há algum tempo A luta não é fácil Eu já estou a 48 horas Sem entrar na BIOS Sem fazer Overclock E sem rodar um benchmark E sem rodar um benchmark E sem rodar um benchmark